O município de Presidente Médici também está na luta no Dia Mundial contra o Tabaco. Tem Juliano Proerde aí em peso participando desse Dia Mundial sem Tabaco. Como que é ver esse trabalho gratificante sendo realizado? Pois é, esse é um grande sonho, né? A gente quer que se perpetue, que vire uma tradição em Presidente Médici, que só assim nós vamos conseguir combater esse mal, que hoje é a segunda causa de morte no mundo. E a gente sabe que é uma doença pediátrica, porque a maioria dos fumantes começaram a fumar antes dos 18 anos. Então é importante essa participação dos jovens, das crianças, todos juntos aqui com a gente. Olha, e o Presidente Médici também participando em peso aí, tanto as escolas, os diretores liberaram os alunos para estar aqui. Isso é muito importante, não é mesmo, Pé? Olha, isso é uma alegria, principalmente para nós, a Polícia Militar, que a gente esteve à frente juntamente com outros órgãos. Mas a gente vem do envolvimento de professores, dos jovens, da criança, é com muita alegria que a gente está vendo esse evento acontecer. Se esse trabalho aí já está sendo realizado, como que o senhor vê esse trabalho aqui na cidade de Presidente Médici, no Dia Mundial sem Tabaco? Pois é, essa foi uma campanha que foi, na verdade, uma iniciativa da PM Juliana, né? Eu tenho pouco tempo aqui na cidade, no comando do pelotão de Presidente Médici. E aí, junto com ela, a gente somou nessa ideia e estamos aí fazendo esse trabalho, graças a Deus, foi bem aceito. E esperamos até o final do evento tudo correr, tudo certo, com a graça de Deus. É, e tem a população participando, isso também é importante, não é mesmo? Muito importante. A polícia tem uma parte nesse projeto, né? E é importante para que a população veja também a polícia de outra forma, na filosofia de aproximação com a população, que é muito importante. Ô Vitor, como que é para você participar desse Dia Mundial sem Tabaco? Ah, é muito bom que a gente aprende muita coisa, que as pessoas influenciam no fumar quando tiver mais grande, ou as pessoas que fumam tentam parar. Então você vai passar essas informações que você aprendeu aqui hoje para outras pessoas? É, eu vou tentar fazer isso para que ajude muitas pessoas.